Em 2015, entrou em operação a primeira máquina da usina hidrelétrica de Telespires, na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. E foram modernizados os equipamentos das hidrelétricas do Rio Madeira, em Rondônia. Além disso, este ano, a rede de transmissão de energia elétrica foi reforçada com quase 2 mil quilômetros de linhas novas. Fontes limpas contribuíram para o aumento da produção energética brasileira. A capacidade instalada de energia eólica, gerada pelos ventos, cresceu 58%, segundo o Ministério de Minas e Energia. Por usar um recurso abundante e infinito, como o ar, e não poluir o meio ambiente, a energia eólica, assim como a energia solar, contribui para que o Brasil avance nos compromissos assumidos este ano na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Entre as metas está a redução em 43% das emissões de gases estufa até 2030. Para ampliar ainda mais a matriz energética brasileira, em 2015 foram realizados cinco leilões, em que o governo recebeu propostas de empresas privadas que têm interesse de investir na área. 137 empreendimentos foram contratados, com capacidade total de quase 4 mil megawatts, o suficiente para fornecer energia elétrica às casas de 17 milhões de brasileiros. Mais da metade dessa nova geração é de fontes limpas. Só de energia solar foram contratados 30 empreendimentos. Já a eólica, gerada pelo vento, foi o foco de 22 projetos. Ao todo, os leilões atraíram um investimento de mais de 13 bilhões de reais. Em 2016, o objetivo é concluir o complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Além disso, para o início do ano está programado o começo da operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Em energia eólica está prevista a entrada em operação de 88 novas usinas. Música 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 Música